Eu sou humano, e portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor, youtuber e nômade, fiel como os pássaros migratórios. E hoje, em mais uma resenha de filme aqui do meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, eu trago pra vocês uma discussão a respeito do ótimo filme, uma verdadeira obra-prima, Coringa Joker, filme de 2019, que contou com a direção do estadunidense Todd Phillips. Sem mais então, comecemos a nossa resenha dizendo, quem é Coringa? Na verdade, ele é o Arthur, ele é um cidadão comum, uma pessoa que tá tentando vencer na vida, ou que tá tentando make it, como dizem os estadunidenses, como dizem ali os moradores e moradoras dos Estados Unidos. Ele tá na cidade de Gotham, Gotham City, que parece Nova York, digamos assim. E é importante dizer que Coringa estabelece a psicogênese da sociopatologia e a sociogênese da psicopatia. Vou repetir. A psicogênese da sociopatologia e a sociogênese da psicopatia. Por quê? Porque os dramas mesmos do Coringa, daquele, do Arthur, que vai se transformar no Coringa, são os dramas de toda uma sociedade. Há especificidades traumáticas, deformadoras em sua formação? Sem dúvida. Porém, o fato de as pessoas tomarem o Coringa como uma centelha, uma faísca, pra todo um senso de ressentimento e rebeldia, tudo isso nos mostra, dá a dimensão de que as frustrações do Coringa são socialmente partilhadas. De que o ressentimento de classe, a luta de classes, entre os mais pobres, depauperados, desempregados, alijados das políticas de proteção social, e os mais ricos, entre os quais desponta a figura de Thomas Wayne, um milionário que é pai de Bruce Wayne, aquele que viria a se tornar o Batman, como nós sabemos, o arqui-inimigo do Coringa, há ali um ressentimento muito forte entre a população. Então, pra começar a nossa discussão, a gente precisa fazer uma caracterização do Arthur, tal como o filme nos apresenta a personagem. Arthur, personagem interpretada, e eu diria mais, como vocês já sabem aqui no meu canal do YouTube, com as resíduas de filme, eternizada pelo ator estadunidense Joaquin Phoenix, Arthur é uma pessoa comum, uma pessoa com dificuldades financeiras, uma pessoa que ocupa empregos malparcamente remunerados, a princípio ele já está fantasiado de palhaço, fazendo propagandas para uma loja, para a qual justamente ele trabalha. Acontece que o mal, a injustiça, a barbárie, recaem sobre ele desde o princípio. Por quê? Porque ele está ali na rua trabalhando, honestamente, dignamente, girando uma placa ali para mostrar as propagandas da loja, e passam alguns vândalos, alguns moleques, alguns membros de gangue, roubam a placa, o levam, porque ele vai perseguindo os moleques para tentar reaver a placa, o levam para um beco e o espancam, quebram a placa contra ele. E depois, ao invés de compreensão, ao invés de entendimento do horror pelo qual ele havia passado, o chefe diz que vai descontar do ordenado parco dele, a placa que ele não quebrara, que fora quebrada, conta a sua cabeça. Essa é só a primeira de uma série de descalabros que acontecem contra ele. O horror posto. O que mais nós temos? Coringa Mora, o Arthur, vamos chamá-lo ainda pelo seu nome, como cidadão comum, nome que ele vai denegar em prol do arquétipo, em prol da resultante vetorial de uma série de frustrações da população mais pobre ou da população depauperada do poder, desprovida do poder, naquele momento em Gotham City, uma cidade gêmea de Nova York, digamos assim. Arthur mora com a sua mãe. E a sua mãe é alguém que sempre assiste à televisão, diz que trabalhou ali, e trabalhou de fato, isso sim não é uma ilusão, trabalhou de fato para Thomas Wayne, o vê como um salvador, escreve sempre suas cartas para ele, nunca recebe respostas, e a gente vai percebendo que o Arthur, vendo que a mãe admira os shows de televisão, há um show de comédia com Robert De Niro, interpretando o papel do âncora do apresentador, e a gente logo percebe que o Arthur toma o Robert De Niro, a personagem interpretada pelo Robert, o Murray Franklin, como uma figura de pai. Em face da ausência do pai, da figura do pai, o Arthur vê que a mãe admira Murray Franklin, a personagem interpretada pelo Robert De Niro, e ele quer ser salvaguardado por essa personagem e também receber os holofotes que essa personagem recebe. Então a gente tem um processo transferencial. O que a mãe ama, o que a mãe imanta de afeto, logo fica legitimado. E para chamar a atenção da mãe, para lhe dar uma guarida melhor, Arthur quer se tornar um comediante famoso, então seria admirado pela própria mãe. Eles que tentam sobreviver parcamente numa cidade muito custosa, muito cara. Acontece que não é esse o destino social, o destino sociopsíquico, psicossocial, que aguarda essa nossa personagem trágica. O Coringa vai sofrendo, o Arthur vai sofrendo uma série de injustiças. Num determinado momento, depois de ter sido mandado embora, depois de receber uma arma de um de seus colegas de trabalho para dizer você deve se defender, e aí você que está assistindo a essa resenha sabe muito bem quais são os grupos extremistas de direita que na contemporaneidade estão dizendo, estão com a cantilena, o blá blá blá, autoritário, neofascista, dizendo que uma arma pode trazer segurança para o cidadão e para a cidadã. Que uma arma pode resguardar a sua segurança. Coringa, então, está armado. Em um determinado momento, ele está num vagão de trem. Antes ele estava num ônibus e tentando brincar com uma criança, a mãe da criança sentada na poltrona à frente do ônibus diz para ele parar de brincar com a criança. Ele começa a dar risada, e essa é uma característica fundamental da enfermidade psíquica do Arthur, é a dimensão de que ele, quando amedrontado, emparedado, injustiçado, ele começa a rir. E esse riso é muito triste, porque existe uma dimensão psicanalítica do riso de defesa, aquele riso que nós esboçamos, não porque estamos irmanados, estamos, digamos, congratulados e felizes com determinada situação, mas porque nós queremos expurgá-la. Aliás, a palavra em inglês funny, que vai dar em engraçado, também é o estranho, algo que nós queremos alijar de nós, algo que nós queremos distanciar de nós. Então esse riso do Arthur, que vai se tornar o Coringa, é um riso polissêmico, ambíguo, é um riso dolorido. Para citar uma expressão russa, uma vez o grande escritor russo Fyodor Dostoevsky, falando sobre outro grande escritor russo, Nikolai Goghan, numa carta para o seu irmão, chegou a dizer que todas as pilhérias e risadas e gargalhadas e xistes que havia em Goghan eram, na verdade, risos de superfície sobre lágrimas de profundidade, como se Goghan, ao rir, estivesse chorando. E é a mesma coisa que acontece com Arthur. Num determinado momento, quando ele está no vagão de metrô, e três, digamos, granfinos, três ricos, começam a flertar com uma moça assintosamente, dizendo que ela deve dar atenção, jogando batata frita nela, falando que ela tem que tratá-los com deferência, Arthur, se comiserando pela moça, começa a esboçar o seu riso doentio, o seu riso de emparedado. E aí, os três covardes começam, então, a zombar dele, começam a bater nele, começam a esmagá-lo. Do que você está rindo? Mas lembre-se, ele tem um revólver. E é nessa medida que o achincalhado, o malpago, o desprezado, aquele que não encontrou uma figura de pai, aquele cuja mãe está prostrada numa cama, pela primeira vez ele exerce a sua potência, assassinando, a sangue frio, três covardes. Vejam, em nenhuma medida esse assassínio é justificável e justificado. A gente entende que aquilo ali é um crime bárbaro. Agora, quando nós compreendemos a sociopsicogênese que o diretor estadunidense está propondo para nós, nós entendemos o seguinte, Arthur vai semanalmente a uma consulta psiquiátrica e a funcionária pública mal o ouve, é tão mal pago, quase tão parcamente paga quanto ele. E logo, essas consultas são cortadas, ele não tem com quem conversar, ele é um isolado, ele não tem amigos, a sociedade o escarra, o deixa de lado. Então, por mais que recriminemos e é preciso que o façamos no sentido do seu crime, é importante dizer que uma sociedade que gesta a potência social, a potência para o indivíduo, no morticínio, na verdade está levando às últimas consequências à violência que já acontece, que já é reproduzida como sociopatologia no cotidiano, na sua competição bárbara, nas suas quedas de braço, nas suas formas de arbítrio e barbárie, normalizadas. Arthur é alguém que sofreu abusos, nós vamos ver que abusos por parte do namorado de sua mãe, que era cúmplice desses abusos, um horror completo. Ao mesmo tempo, Arthur é o espelhamento da frustração de muitos e muitas que não conseguem alcançar esse sucesso coisificado e doente que a indústria de entretenimento e que o capitalismo americano tanto dizem que é a condição para ser um winner, um vencedor. Então, essa vitória coisificada, essa vitória de pirro, essa vitória de um general que quando ganha a batalha fica sem um soldado sequer, é a última testemunha dos campos de batalha repletos de escombros e cadáveres, essa vitória coisificada do capitalismo neoliberal, do capitalismo estadunidense tem aí o seu custo humano terrível para usar o substantivo custo no sentido da coisificação com a barbárie que o Arthur vai começar a exercer sentindo sua potência como coringa, se transformando em coringa. Logo, eu volto a dizer, a política de apoio psiquiátrico é cortada, sequer ele tem acesso aos remédios de alto custo, ele agora está entregue ao Deus dará, está entregue a si próprio. Não é assim que a sociedade neoliberal atual vem dizendo seja empreendedor empreendedora. Imagine que você mesmo ou mesma é uma célula de produção, uma célula de invenção, faça por si só, apenas faça. Pois ele está fazendo. Pela primeira vez na vida sua mão não tremeu. Pela primeira vez na vida ele se sentiu potente em face tragicamente dos cadáveres de três pessoas. E vejam, toda a notícia reportada em jornais e o Coringa transformado, Arthur transformado em Coringa, começa a virar um ícone, começa a virar a figura síntese de um movimento. Um movimento da população ressentida, mal paga, aligiada do sucesso, anônima, escarrada em prol de uma força contra os milionários. Um ressentimento, uma luta de classes. Arthur é o antípoda de Thomas Wayne, pai de Bruce Wayne que vai se tornar o Batman. Arthur é a resultante vetorial das frustrações das camadas mais pobres. Ao invés de essas camadas entenderem com consciência de classe, diria a tradição marxista, tradição muitas vezes descolada da base mesma da realidade. Que seria preciso não propriamente aleijar do poder ou aniquilar a vida daqueles que dominam. Isso não vai tirar a dominação de dentro de nós. Mas na verdade encontrar bodes expiatórios, encontrar a quem culpar e encontrar um líder a quem seguir são auspícios transhistóricos, historicamente configurados ao longo das gerações da humanidade. E Arthur que era um anônimo, um desprezado, que na hora H não se via forte o suficiente para se apresentar nos palcos, que tremia, que perdia a força, agora é um ícone para todos e todas. Começa a ser investigado pela polícia, mas os próprios policiais que o estavam buscando são, num vagão de metrô, quando o estavam perseguindo, são violentados pelas mimeses, pelas repetições dos palhaços que estão seguindo o Arthur transformado em Coringa. Quando, ao fim e ao cabo, Arthur vai tirar limpo se Thomas Wayne, vejam só, é seu pai? Por quê? Porque em um determinado momento ele abre uma das cartas que sua mãe deposita no correio e ele descobre que a mãe considera que Thomas Wayne era seu pai, ou seja, que o milionário teve um caso com sua funcionária, numa reiterada relação de assédio, digamos assim. quando ele, então, vai conversar com a mãe e a mãe se tranca no banheiro e ele aí vai atrás de Thomas Wayne, Thomas Wayne o despreza, lhe diz que não é seu pai coisa alguma, que sua mãe não passa de uma maluca. Mais uma vez, Arthur começa a rir, já quase tomado pelo Coringa, pelo seu outro, pela sua figura de potência, contra o seu corpo achincalhado, e aí é importante dizer que Joaquim Phoenix, esse grande ator estadunidense, na sua magreza, na sua condição de corpo esguio, com um tórax muito maior do que os braços finos, soube incorporar, até na própria corporeidade, o caráter frágil, mas que vai buscar a potência do Coringa. E aí, nesse desprezo final por Thomas Wayne, Arthur vai até o hospital psiquiátrico, rouba o prontuário de sua mãe e descobre que Thomas Wayne, nesse sentido, tinha razão. Descobre que ele fora adotado pela mãe, que sofrera abusos do namorado da mãe, que fora cúmplice desses abusos, ela própria espancada pelo namorado, que Wayne não era seu pai e sintomaticamente que ele não era irmão do Batman, do Bruce Wayne. Ainda assim, seu ressentimento fica ali. E se não é ele, no filme, que mata com as próprias mãos Thomas Wayne, que o dispara a revólver sobre o pai, contra o pai e a mãe, em frente a Bruce, em frente de Bruce Wayne, é na verdade, alguém mascarado com o rosto do Coringa que o faz. Então, toda a trajetória de Coringa, desse belo filme de Todd Phillips, que contou com a direção de Todd Phillips, é uma análise sobre a dissociação da personalidade do Coringa de loser, para usar um termo estadunidense tão coisificado quanto winner, vencedor, de winner, impotente, de Arthur, a Coringa, de um anônimo, como muitas e muitos de nós, em alguém reconhecido como um líder, como uma resultante vetorial, como Coringa, como palhaço, como o bobo da corte, que agora vai rir dos poderosos. Aliás, esse é o papel histórico do bobo da corte. Como que se aquela válvula da panela de pressão que consegue, protegido pelo poder, zombar do poder, ser tido como o café com leite da corte. Agora o bobo da corte quer o seu papel. Agora o bobo da corte quer ser o vingador. Agora ele quer tomar para si a potência. Ele quer ser tão poderoso ou mais poderoso do que os poderosos, do que os milionários, e quer dizer nós existimos. É isso que Arthur disse no consultório de psiquiatria, cujo orçamento foi cortado pelas políticas neoliberais. E agora ele existe. Mas ele existe não como solidariedade social dos oprimidos, não como uma consciência de classe, mas como ressentimento, mais como vingança, mais como balbúrdia, mais como baderna. Isso tem um potencial revolucionário inflamável, mas na verdade esse atomismo, esse ressentimento translocado, que tem um caráter em parte legítimo pelo sofrimento que as pessoas passam nesse tipo de sociedade doente, ele não é organizado como uma transformação benéfica, como uma transformação para superar o estado de coisas, mas simplesmente para canalizar algo em busca da destruição. Esse é um coringa cuja causa de sofrimento triste, que é legítimo na sua aspiração para superá-lo, transforma legitimidade do sofrimento em ressentimento, violência, barbárie, trocando a barbárie dos mais ricos pelo ressentimento daqueles oprimidos e oprimidas. Esse filme, então, traz para nós aquilo que eu diria a sociogênese da psicopatia e a psicogênese da sociopatia. A dimensão de que a cisão da personalidade de Arthur a Coringa vai fazer com que a potência vença contra o cidadão anônimo. E o que acontece ao fim e ao cabo é que aquela personagem Robert De Niro, o Murray Franklin, que havia sido tomada como figura de pai para o Coringa, utilizara um stand-up, um pocket show do Arthur, em que ele fracassara, coitado, como comediante, para zombar dele. Pois o Coringa consegue ir até o show. Vejam vocês, ele consegue ter seus 15 minutos de fama e mata sangue frio Murray Franklin, que havia usurpado a sua imagem para dele zombar, dizendo, ninguém faz isso mais comigo. Agora eu encontrei o rosto de alguém a quem culpar. Matando a figura de seu pai, sendo um parricida, ele toma potência para si. Ele destrói todas as figuras de autoridade e diz, não aceito nenhum tipo de autodeterminação senão a minha violência. Pago contra a sociedade o mal que recebi. Isso não pode forjar e formar novos laços, a não ser laços de radical destruição. mas Todd Phillips, o diretor estadunidense, nos mostra justamente como há uma gênese, uma psicogênese, uma sociogênese de um Arthur rumo à Coringa que não é gratuita e que é preciso ser compreendida a não ser que queiramos continuar a reproduzir aquilo que eu vou chamar de sociopatologia da vida cotidiana. Essa foi, então, pessoal, a resenha do filme Coringa de 2019 que contou com a direção do estadunidense Todd Phillips. Se vocês gostaram de mais essa resenha de filme aqui no meu canal no YouTube, dê um like no vídeo, curta o vídeo, dissemine esse vídeo pelas redes sociais pra que nós possamos chegar a cada vez mais e mais pessoas. Se você está chegando ao canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no meu canal, Flávio Ricardo Vassoler, toque a sinetinha pra poder receber as notificações e deixe o seu comentário aqui embaixo desse vídeo pra que nós possamos conversar. E mais, aqui embaixo desse vídeo você vai encontrar uma tecla chamada Seja Membro. Se você gosta das minhas resenhas de filmes, das minhas resenhas de livros, das aulas ao vivo com Vassoler, das leituras de Vassoler e das viagens de Vassoler essa volta ao mundo em 80 ou 800 vídeos, considere a possibilidade de clicar na tecla Seja Membro e se tornar um membro ou uma membro humanista segundo sua situação financeira para apoiar este meu canal do YouTube, este projeto de universidade aberta no YouTube. Então é isso, pessoal. Eu sempre deixo o convite para vocês assistirem as resenhas de filmes aqui do meu canal. O que acontece? todos os sábados às 10 horas da manhã, horário de Brasília. Então, até a próxima resenha, gente! Tchau, tchau!